Estou mesmo convencida de que a mudança verdadeira, crua e intencional precisa mexer com os brilhos e desafiar os limites e padrões individuais. Quando não sentimos que as vantagens da mudança nos desafiam, ela nos parece simples, desimportante, portanto. Talvez funcione como o aperitivo, um deixa-estar, uma conveniência tola ou um pormenor abstrato. O impacto do desafio que instiga a nossa capacidade funciona como um combate ou um dispositivo de autoafirmação a quem se sentiu ofendido pela condição limitante de seu potencial inexplorado. É quando alguém te aponta que a mudança é mesmo importante, mas só consegue alcançar quem tem força e poder. Aí, o orgulho metido à besta se assanha, arrepia e dá saltos. Segue o ímpeto de provar quem quer que seja que não é um parasita onipotente, mas alguém capaz. E pasmem, muitas vezes se surpreende, se apraz e vangloria do que conseguir a fazer pela aparente e contraditória provocação. A sensação é fantástica. Vemos nessa condição ilimitado o prazer de nos expandirmos fora do habitual quadrado de nossas convicções. Conseguimos ficar, inclusive, mais confortáveis no novo status da famigerada mudança ameaçadora de antes. Agora, um motivo de satisfação muito particular de indiscutível deleite. Descubra, portanto, os seus limites estanques. Provoque-os. Encare-se com coragem e ousadia e avance um passo além das repetições. Você é mais. Você é muito. Você extrapola quaisquer limites mentais que se acomodaram em sua restrita visão de mundo de sempre. Acredite nisso. O que não te desafia, não te transforma. Convém lembrar. O que não te desafia, não te desafia. Foi o que você遭na em seus principais. Obrigado.